Entre tantas datas comemorativas, tem o Dia dos Pais e a nossa equipe saiu pelo centro da cidade em busca de informações. Além de ser um momento especial para curtir ao lado dos nossos pais, é também tempo de retribuir todo o carinho que nossos pais têm pela gente e dar um presentinho para agradá-los. Semana dos Pais, o comércio ao meu ver pelas voltas que a gente dá pela cidade e também até falando aqui internamente da Casa Sport, semana bem aquecida no comércio. Várias pessoas procurando opções de presente para presentear o seu papai. Como você falou, frisou muito bem, tem as datas comemorativas o ano inteiro e o comércio de Rolim de Moura está de parabéns por se preparar, se organizar, pensando em atender melhor os seus clientes e ter opções sempre para poder presentear a pessoa que você tanto ama. E quais serão hoje umas opções bem bacanas, interessantes que você indicaria para presentear o Paisão? Ah, o Paisão merece acima de tudo, né? Primeiramente, as suas palavras dizendo que o ama, aquele abraço, aquele aconchego. Também não vai esquecer de fazer aquele churrasco para o Paisão no domingo que ele tanto merece. Após tudo isso, a Casa Sport e os demais comércios de Rolim de Moura têm várias opções para você presentear o seu papai aí. Em cada estilo diferente você vai encontrar presentes na cidade de Rolim de Moura, no comércio de Rolim de Moura, para que você possa presentear seu pai, deixar ele contente, devolver, retribuir um pouquinho do amor e do carinho que ele tanto teve contigo. Então é a hora de você demonstrar esse amor presenteando com produtos do comércio local de Rolim de Moura. Tu é Pai? Eu sou pai de três filhos que tanto amo, que tanto me ama também. Espero receber acima de tudo o amor deles primeiramente e um dia mágico aí com meus filhos. E o que representa a palavra Pai para você hoje? A palavra Pai representa responsabilidade, amor, carinho, cuidado, que eu tive o prazer de ter isso do meu pai e é o que eu tento repassar aos meus filhos e também a alguns amigos, pessoas que não é do meu sangue que eu tenho carinho de pai, que eu sinto esse amor através das palavras, através dos gestos. Então a palavra Pai, ela representa muito na minha vida e me faz crescer como pessoa a cada dia. Todo comerciante se prepara, todo mundo quer agradar o pai, que seja mãe, é normal. Então o comércio em si se prepara sim, é mais uma data comemorativa do calendário brasileiro. Teve muitas pessoas que falaram que tem dificuldade de dar um presente para o pai, porque às vezes é aquele que não liga muito para presente, enfim, o que tu acha disso? Ah, eu acho que tudo é válido, às vezes uma carninha, uma cervejinha e só passar o dia com o pai já é válido, não é um presente, eu acho que a companhia é o mais importante. Tu é pai? Opa, sim, pai de duas crianças. Tem pai também? Tem, meu pai é vivo, graças a Deus, tá lá, o coraçãozinho batendo. E o que significa a palavra Pai para você? Para mim, gratidão, ensinamento, tudo que eu sei hoje, a pessoa que eu me tornei e meu pai que me deu. Essa data especial que só tem uma vez no ano e tanto é que em várias lojas você vai ter várias opções, tanto é que hoje em dia aqui uma das opções que a gente mais vende para os clientes para presentear os seus pais é linha de televisores, celulares, estofados, poltronas. Seria opções bem interessantes, né? Exatamente, são opções bem interessantes que você vai estar trazendo conforto para o seu pai e tecnologia, que hoje em dia todo pai moderno procura. O Dia dos Pais tem sua relevância, tanto é que esse início começou muito aquecido, agradecemos toda a população de Rolim de Moura porque vem muito aquecido o comércio nesse começo de mês por conta do Dia dos Pais. Nós estamos com um volume de vendas muito significativo. Nós estamos tendo combos incríveis para você presentear o seu pai, como bermuda e camiseta jeans e também a camiseta gola polo e calça jeans. Aqui você pode escolher a camiseta, a bermuda, a numeração, a estampa e a cor da camiseta. Todos os estilos, todos os gostos, só chegar e escolher que eu tenho certeza que seu pai vai amar. Você já comprou o presente, já adquiriu o presente do seu paizão? Já garantiu o presente do meu pai e é claro na melhor loja da cidade, né? O melhor presente que a gente tem é o seu presente junto com os pais, né? E quando a gente tem condições, vem na loja também e compra um presentinho que nem nós estamos fazendo, que eu estou comprando um bebedouro que é para a família inteira. Olha aí que legal, hein? Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho quatro. Dois homens e duas mulheres. E está esperando o presente? Rapaz, a gente sempre espera, né? Porque o melhor presente que eu falei neste instante é os meus filhos. Estar presente comigo, né? No sítio. Eles moram aqui, mas todo final de semana está junto com nós. É o melhor presente. Mas se eles chegam com uma coisinha também a mais, a gente agradece, né? É bom também. Já comprou o presente para o paizão? Não, ainda não. Você acha difícil ou fácil fazer uma compra para o paizão? Difícil. Porque ele é muito enjoado e ele não aceita nada de cheiro, nada de perfume. Sério, então é bem difícil mesmo, né? Difícil. E o que você diria hoje para os pais? Bom, ele é realmente a pessoa mais importante e espelhável realmente que eu tenho na minha vida, né? Figura de honestidade e uma das pessoas mais importantes realmente. Vou ser o pai pela terceira vez este ano agora. Eita, coisa boa, hein? E aí, está esperando já um presente ou não? Rapaz, espera ainda um presente não, mas só o carinho do filho já é uma grande coisa para a gente, né? Aí nós estamos aí, né? E aí as crianças, né? Os pais merecem tudo de bom, um abraço, um carinho de todas as crianças, né? Dos filhos. Isso é o que a gente espera, né? E para o seu paizão? Cara, o meu pai, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por ele que ele fez pela gente. E nós estamos aí agarrados, trabalhando como sempre e aprendimos com eles, né? E vamos seguir o mesmo caminho. Seu pai é daqueles difíceis ou fáceis de ganhar presente? Rapaz, ele é meio durão na queda. Ele é meio durão. Ele é um pernambucano meio complicado. Talvez seja isso que dificulte um pouco, né? É, mas a gente com o jeitinho, carinho e atenção a gente chega lá. Ah, com certeza, né? É uma data que está se aproximando aí. A gente sente saudade do velhinho da gente. E feliz aquele que tem o pai para estar comemorando no dia dos pais, né? E retransmite aí todo o aprendizado para o filhão? Ah, com certeza. Aquilo que eu aprendi, né? Os princípios da minha família que aprendi com o meu pai. Hoje eu tento passar para os meus filhos. Tenho três filhos homens. Esse aqui é o Davi Lucas, de seis anos. Tem um de 19 e outro de 23. E tudo aquilo que eu aprendi no princípio da família, eu procuro passar para os meus filhos. E assim vai de geração em geração, né? Uma pergunta que a gente está fazendo aqui para vários pais, até mesmo para os filhos, né? Porque tem uns pais que é mais durão para ganhar presente, às vezes não se importa. E tu é daquele tipo que se importa ou de repente gosta de ganhar presente? Olha, o presente, ele é sempre bem-vindo e alegra. Mas o maior presente que um pai pode ter é ter a sua família presente no dia dos pais para estar comemorando juntamente com os filhos, com a esposa. Reunir a família no dia, porque é um dia muito especial. Então eu creio que o maior presente de um pai é ter seus filhos do lado e o maior presente do filho é ter seu pai do lado para estar comemorando o dia dos pais. Qual é o nome do filhão? Davi. Davi? Já comprou o presente do paizão, Davi? Ainda não. Eu tenho duas filhas e um filho homem. Está esperando algum presente para o dia dos pais? Estou esperando, mas sei lá se vai receber ou não, né? O senhor é daquele tipo durão para receber presente? Ou de repente qualquer coisa simbólica já fica feliz? Como é que é? Qualquer coisa para mim serve, não tem esse negócio da frescura não. Qual seria o recado que o senhor deixa aí para os filhos ou para os pais? Eu quero dizer a feliz dia dos pais, né? Tem que Deus proteja eles tudo e sempre faz o melhor para educar seus filhos. Já sabe o que ele gosta? Sei. Ele gosta de um churrasco. Oh, isso é bom. Final de semana. Já comprou o presente para ele ou está preparando para comprar no final de semana? Não, estou preparando para o final de semana. Ah, o dia dos pais é único. Acho que todo mundo deveria passar o dia dos pais com seu pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.